Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Muito bem. Hoje eu vou dar um toque aqui para você que está meio perdido nessa história de Sebrasp, PRF, quando é que sai, principalmente, o vídeo de hoje tem esse motivo, é em relação às cotas raciais. Sabe aquela história de que candidatos que estão inscritos em cotas raciais, mas que tiveram uma nota muito boa, vão para contar em geral ou ficam naquelas cotas raciais, então acho que esse é o objetivo. Espero tirar uma ou outra dúvida sua. Legal? Muito bem, eu já deixei like, deixei comentários também, eu vou gostar muito de saber que você está por aqui. Inscreva-se aqui no meu canal, destrava o sininho, aquela coisa toda, e me propague nas suas redes sociais. Legal? Eu sou o Daniel, se você não me conhece, eu estava esquecendo, se você não me conhece, sempre tem gente nova por aí pelo canal, mas se você não me conhece, sou o Daniel, Daniel Pedro da Corte, sou advogado há 30 anos, trabalho com concurso público há muitos anos, já fiz muito, muito, muito concurso, sou concurseiro raiz, né, tradicional, sou professor de direito público também, fui servidor público, tenho pelo menos duas obras publicadas exclusivamente sobre como estudar e direcionadas para concurso público. Trabalho com OAB, ENEM e também efetivamente com concurso público. Legal? Dá uma olhada aqui embaixo, tem algumas coisas interessantes para você ver aqui, preço e tudo mais, que você vai gostar, preços bem bons. Ó, tenho recebido muito, 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 muitas perguntas de alunos dizendo o seguinte, porque eu gravei um vídeo, está aqui no cartão aqui em cima, sobre você tem que entrar com a ação, né, está aqui em cima, é, reforçando a tese de que nesse concurso da PRF, a princípio, pelo que eu observei, eu não fiz esse concurso, então eu estou falando sempre em tese, tá? Observei duas coisas, de candidatos que gostariam de fazer uma língua estrangeira, digamos, espanhol, e a prova veio em inglês, né, ficou esquisito. E segundo, o outro problema que eu tenho visto os candidatos dizerem é o seguinte, é que saiu a listagem e os candidatos que concorriam às cotas raciais e que têm um bom desempenho, ficaram lá nas cotas raciais, mais ou menos assim. Acontece que o, aí fui dar uma olhada, acho que isso aqui tira um pouco da dúvida, em relação ao primeiro, ao primeiro argumento, provas de língua estrangeira, eu já vi inclusive liminar, tem uma liminar lá no estado de Goiás, da Justiça Federal de Goiás, concedendo para o candidato os pontos. Então, acho que você deve ajuizar a ação, se você se interessar, evidentemente. Em relação ao segundo assunto de cotas raciais, eu estou dando uma olhada e, olha, nas disposições finais aqui, diz, quando saiu o resultado da prova objetiva, o 3.1 diz que as justificações, as justificativas de alterações à anulação de gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 4 de junho de 2021, sebrasp.org.br barra concurso PRF. O que eu depreendi disso? Embora esteja bagunçado e as pessoas estejam preocupadas, essa questão de colocação de candidatos que optaram por vagas lá na cota racial, mas que foram muito bem e que vão para o cômputo geral, acredito eu, é isso que eu depreendi do que eu li aqui, é que isso vai aparecer no dia 4 de junho, que, por enquanto, o resultado que está ali no site do SEBRAS foi daquelas pessoas que conseguiram êxito. Agora, daqui para frente, vai se separar, né, no dia 4 de junho, depreendi que vai sair uma listagem direitinho com quem é quem e como é que ficaram os candidatos. Legal? Então, vamos... Me parece que o ideal seria aguardar dia 4 de junho para ver como é que ficou a sua situação no que se refere a esse assunto exclusivo de cotas raciais. Legal? Beleza, gente! Fiquem aí, um abraço, até mais, tchau, tchau, obrigado! Obrigado!